Olá pessoas, eu sou a Lari, esse é o Singularidades e a resenha de hoje é sobre Dama da Meia-Noite da Cassandra Clare. Dama da Meia-Noite vai se passar depois dos instrumentos mortais e consequentemente também depois de as peças infernais. A história da vez vai se passar no Instituto de Los Angeles, nos Estados Unidos, e vai ter como foco a busca da Emma Casterz por respostas sobre a morte de seus pais, que ocorreu em um acontecimento de Os Instrumentos Mortais. Porém, como a morte deles ocorreu em um acontecimento muito importante de Os Instrumentos Mortais, a Clare, que é tipo o governo dos caçadores de sombras, não acredita como a Emma acredita que tenha sido por algum outro motivo e atribui a morte deles a esse evento aí que ocorreu nessa época. Mas a Emma não se dá por convencida e ela vai lutar para achar as peças desse quebra-cabeça pra descobrir por quem e por que os pais dela foram mortos. Junto a isso, no enredo, a gente vai ter também a proposta de um amor proibido, né? Como é do Fetil da Cassandra Clare já. E esse amor vai ser proibido porque as duas pessoas que vão se apaixonar desse livro, elas são dois parabatai. E parabatai, como é dito por lei, não podem se apaixonar, tá? Eles podem apenas ser amigos. Eles não têm a permissão de se apaixonar e viver um romance. Ninguém sabe o porquê, mas é isso que a Cláudia diz, a lei é dura, né? Mas é a lei. A gente vai ter também a apresentação à família Blackthorn, que é uma família bem grande, inclusive. São seis irmãos que a gente vai ter aparecendo mais recorrentemente nesse livro. Inclusive o Julian, que é um dos personagens mais importantes. E um irmão mais velho presente que cuida das crianças, dos irmãos dele, porque eles também são órfãos. Além de outros personagens importantes, como a Cristina, que é uma intercambista, caçadora de sombras, que está passando o tempo em Los Angeles. E outros personagens que também vão ser importantes pra trama, tá? Muita gente tá dizendo que Dama da Meia-Noite é melhor que os Instrumentos Mortais. Eu concordo em certo grau, porque eu acho ele no nível de Instrumentos Mortais. Mas eu acho sim que a Cassandra, ela aprimorou bastante a escrita dela. E melhorou bastante também outras coisas, como a construção da história, a complexidade das coisas. Eu acho que ela evoluiu bastante nesse livro. Até porque ela já escreveu, né, quantos livros aí? Seis dos Instrumentos Mortais, mais três das Peças Infernais, mais das Cônicas de Bem, mais livros aí. Então ela teve tempo e espaço, né, pra evoluir a escrita dela. E ela mostra isso muito bem aqui em Dama da Meia-Noite. Inclusive tem um fator que me agradou e me surpreendeu bastante, que são o fato dos personagens. Eles serem muitos, mas mesmo assim eles serem muito bem construídos. Todos com sua história, sabe? Com a sua bagagem. E ela consegue fazer a gente acreditar que eles são reais mesmo. E sentir empatia por eles, sentir uma conexão com eles. Com todos eles a gente consegue sentir que não foram mal feitos, sabe? Porque são muitos. E eu esperava que ficasse uma confusão, que ela não fosse conseguir desenvolver isso muito bem. E ela me surpreendeu ao fazer isso muito bem. Não sei se isso de haverem muitos personagens nesse livro foi apenas impressão minha, porque são muitos irmãos. Mas assim, o grau de participação deles é muito grande no livro. Quando nos Instrumentos Mortais a gente tinha mais a participação aí da Clary, do Jace, um pouco do Alec, da Izzy, do Simon. Mas aqui todos os irmãos, eles são bem recorrentes na trama. E eu achei que isso não ia dar certo. E surpreendentemente isso deu. E pra finalizar eu queria falar pra vocês que definitivamente é um requisito você ter lido Os Instrumentos Mortais, antes de ler Os Artifícios das Trevas. E eu recomendo também que você tenha lido As Peças Infernais, porque você vai levar muito spoiler se você ainda não leu As Peças Infernais. E aí quando você for ler As Peças Infernais, você já vai saber de várias coisas que eram pra ser surpresa. Por que você precisa ler Os Instrumentos Mortais? Porque esse livro aqui não é uma apresentação ao mundo das sombras. Então vai ficar muita coisa faltando que você vai querer saber e você não vai conseguir encontrar aqui. Os Instrumentos Mortais, ele é Cidade dos Ossos, é uma introdução ao mundo das sombras. Você vai conseguir aprender tudo pelos olhos da Clary, que também não sabe de nada no começo. E aí você vai aprender mais sobre as coisas, sobre como funciona esse mundo. É bom pra você ter uma base. E também porque esse livro se passa depois. E muitas das coisas que vão acontecer aqui são em ocorrência de fatos que aconteceram antes. Então é uma sequel, né gente? Não dá pra você ler sem ter lido Os Instrumentos Mortais antes. Então Os Instrumentos Mortais é um pré-requisito. E As Peças Infernais também, se você não quer tomar vários spoilers. E tem muitas referências lindas, maravilhosas, de As Peças Infernais e Os Instrumentos Mortais também. Muitos personagens aparecem de novo aqui e eu fiquei felizíssima por isso. Porque são personagens que eu amo, que eu adoro e eu achei isso incrível. É muito delicioso como esses três mundos se conectam. Como esses dois mundos anteriores acabam se conectando aqui com vários personagens que aparecem. Tem uma ordem certa de leitura aí, que é a ordem de publicação dos livros, tá? Pra vocês lerem Os Instrumentos Mortais e As Peças Infernais. Pra vocês não tomarem algum spoiler indesejado nenhum dos dois. Eu li Os Instrumentos Mortais todos primeiro, pra depois ler As Peças Infernais. E eu não achei algum problema. Claro que eu tomei alguns spoilers aí, que agora nem lembro mais quais são. Mas se vocês quiserem ler assim, pra vocês não tomarem spoiler algum. Leia Os Instrumentos Mortais e As Peças Infernais e depois demanda meia-noite, tá? Por ordem de publicação. Que eu não vou me lembrar agora e não vou fazer também. Talvez eu faça um vídeo desse jeito. Talvez é uma possibilidade aí. Mas tem bastante vídeo no YouTube falando sobre isso já. Então, não sei se é realmente necessário. Gente, essa foi a resenha de hoje. Eu sei que esse livro aqui já tá... Ele foi lançado ano passado e tal. Eu li esse ano, no comecinho do ano. E eu tô meio atrasada na resenha aí. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da minha opinião. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E bye, gente. Até a próxima resenha.